Marilson Divulgações, divulgueu seu amor, que é a raqueta de ouvir E essa é nossa hein, falou meu parceiro Alex Mascarenha Volta pra atorar no paredão menino Nasci lá na fazenda, me criei no mato O filho do vaqueiro hoje é cantor Eu não sou fazendeiro, mas adoro gado E no final de semana é pra lá que eu vou Tem festa de argolinha, vaquejada e cavalgada Tem mulher bonita e cerveja gelada Tem vaqueiro bom derrubando o oi na faixa Tem meu paredão alegrando a mulherada Respeita esse vaqueiro que ele tem valor Se tem piseiro no vaqueiro é pra lá que eu vou Respeita esse vaqueiro que ele tem valor Se tem piseiro no vaqueiro é pra lá que eu vou E nasci lá na fazenda, me criei no mato O filho do vaqueiro hoje é cantor Eu não sou fazendeiro, mas adoro gado E no final de semana é pra lá que eu vou Tem festa de argolinha, vaquejada e cavalgada Tem mulher bonita e cerveja gelada Tem vaqueiro bom derrubando o oi na faixa Tem meu paredão alegrando a mulherada Respeita esse vaqueiro que ele tem valor Se tem piseiro no vaqueiro é pra lá que eu vou Respeita esse vaqueiro que ele tem valor Se tem piseiro no vaqueiro é pra lá que eu vou Alô meu parceiro Justino Cardoso, hein, Itajaí Que abraço, brother, tamo junto Vem com o Rubens da Bahia Chama na bota, menino Vamos embora minha vaqueirola Isso é Rubens da Bahia no clima das cavalgadas Tchê, 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 tchê Mandando um abraço especial Com meu parceiro alemão Padaria Pan de Mel E toda a equipe, aquele abraço É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deixe cara amarrada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bom cavalo De um boico ou de um jumento Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estalo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa pra quem quer se divertir Cavalgar é de verdade Cavalgar é terapia Cavalgar é amizade Cavalgar é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgar é o que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida E Cavalgar é o que eu mais gosto na vida Cavalgar é o que eu mais gosto na vida E cavalgar é o que eu mais gosto na vida Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita e a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na brasa No trote que é o loco carreira Subindo e descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração e deixe cara amarrada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bom cavalo, de um burrico ou de um jumeiro Venha se juntar a nós, não tenha constrangimento No estalo da ferradura, deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa pra quem quer se divertir Cavalgada é de verdade, cavalgada é terapia Cavalgada é amizade, cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgada é o que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida Cavalgada me causa grande emoção E cavalgada nos causa grande emoção Olha a fila pessoal, vamos nós de dois em dois A festança tá bonita e a cerveja vem depois O bailão tá preparado, o churrasco tá na brasa No trote que a lua pro carreira Subindo, descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa Alô meu parceiro Robson, R.R.S.E.V.S.K. Aquele abraço de Rubens da Bahia E se for pra Cavalgada pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar eu vou, eu vou E se for pra cavalgada pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada e da festa animada Eu gosto de cavalgada Já preparei o meu cavalo, ele tá todo arriado Hoje nós vamos cavalgar Bota de couro e chapéu Vigia a papai do céu para nos abençoar E assim nós vamos pela estrada A turma tá animada, o povo gosta de cavalgar Vamos embora minha gente Colocando Deus na frente para nos abençoar A festa tá animada Tem cerveja e carne assada, o povo não para de dançar Vamos brincar com muita paz Cavalgada é bom demais Eu gosto de cavalgar E se for pra cavalgada pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar eu vou, eu vou E se for pra cavalgada pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada e da festa animada Eu gosto de cavalgar Alô jovem, fama meu parceiro, tamo junto Vem com o Rubens da Bahia Um abraço ao Portal Poções Adeus, Almeira Já preparei o meu cavalo, ele tá todo arriado Hoje nós vamos cavalgar Bota de couro e chapéu Pedir a papai do céu para nos abençoar E assim nós vamos pela estrada A turma tá animada, o povo gosta de cavalgar Vamos embora minha gente Colocando Deus na frente para nos abençoar E a festa tá animada Tem cerveja e carne assada, o povo não para de dançar Vamos brincar com muita paz Cavalgada é bom demais Eu gosto de cavalgar E se for pra cavalgada pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar eu vou, eu vou E se for pra cavalgada pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada e da festa animada Eu gosto de cavalgar E se for pra cavalgada pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar eu vou, eu vou E se for pra cavalgada, pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada Eita, festa animada Eu gosto de cavalgada E essa música é de minha autoria que eu fiz pra todos vocês, minha vaqueramba Ô menino, se é Rubens, a Bahia no clima das cavalgadas Tchê, 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 tchê Alô meu parceiro Brutão, poxa Santa Luzia, fazenda Barrinha, que abraço Rubens da Bahia Alô minha galera de Itaixu aí, que abraço a todos vocês Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaquerama cair na brincadeira Pra toda vaquerama cair na brincadeira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaquerama cair na brincadeira Pra toda vaquerama cair na brincadeira Nasci vaqueiro, me criei nos tabuleiros Serra do Lobo, futebol lá que eu campeei Repartei tropa aqui, empodro e buchutro Bibi cachaça, come festa e parreei É no balanço da rei É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu boi Que tá nossa alegria É no balanço da rei É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu boi Que tá nossa alegria Alô Léo Construções Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaquerama cair na brincadeira Pra toda vaquerama cair na brincadeira Portal de venda Portal de venda Portal de venda, minha farra e meu descanso Burral de lama, minha dor e meu lamento Tirado os outros, meu diploma eu sou formado Se eu disser que estou cansado é nada, é fingimento É no balanço da rei É no balanço da rei É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu boi Que tá nossa alegria Um abraço às meninas Ele ainda cavalgada feminina de poções Brutas, rústicas e sistemáticas Um abraço de Rubens da Bahia Aô, meus vaqueiros Isso é Rubens da Bahia Mandando aquele abraço especial A Buzuca, a BSK, a comunicação Simbora! Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção É meu campo zelado, é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção É meu campo zelado, é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Onde tem um cavalo arriado, um cachorro de gato E um boi bravo corredor Onde se reúne um ciclorado, um alazão arriado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada, a golinca, a balgada E o cantador aboiando Se tiver corrida de morão, pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Se tiver corrida de morão, pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção É meu campo zelado, é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Viver tangente do gado, é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado, é a minha devoção Viver tangente do gado, é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Onde tem um cavalo arriado, um cachorro monjigado E um boi brabo corredor Onde se reúne o cinco horado, um alazão arriado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de baquejada, água alinha avalgada E o cantador aboiando Se tiver corrida de morão, pega de bezerro a mão Me espere que tô chegando Se tiver corrida de morão, pega de bezerro a mão Me espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado, é a minha devoção Quem quer ser bom vaqueiro, é a minha profissão Alô turma do gordinho, aquele abraço Um abraço a toda a comitiva aí da turma do gordinho Galera do Crauno, aquele abraço Meu parceiro André e toda a família Vem com o Rubens da Bahia Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gato E o vestido eu já comprei Mas o vaqueiro está a quebrar O meu burro tá selado Edivan foi quem selou Atravesso o Rio Aná A pedir ver meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batuque Do outro lado também tem Atravesso o Rio Aná A pedir ver meu bem Mineirinha eu vou embora Eu vou voltar sem mandar que vem Tire as pedras do caminho Mande varrer toda a estrada Mande varrer toda a estrada Deixe tudo bem limpinho Sereno da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Tire as pedras do caminho Mande varrer toda a estrada Deixe tudo bem limpinho Sereno da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Alô WB Estúdios Meu parceiro Lima Fernandes Ser Rubens da Bahia No clima das Cavalgas Simbora menino E aí E aí Alô boa nova divulgações Meu parceiro Hugo Aquele abraço Vem com o Rubens na Bahia Novinha, você vai, sai com quem? Novinha, você vai, sai com quem? Novinha, você vai, sai com quem? Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, você vai, sai com quem? Novinha, ai se eu te pego Novinha, ai se eu te pego Novinha, eu tenho âgilo e vermelho e fama de pecador Novinha, eu tenho âgilo e vermelho e fama de pecador Novinha, se eu te pegar eu te dou Todo meu amor Novinha, se eu te pegar eu te dou Todo meu amor Alô, cumpadre Fugêncio Aí na rádio Guarani FM Programa Hora do Velho Fugêncio Toca Rubens da Bahia Tamo junto Novinha, eu tenho âgilo e fama de pecador Fé e nem dó de ân Ah, novinha, ah, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha, ah, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha, eu tenho um ângelo e vermelho E fama de pegador Novinha, eu tenho um ângelo e vermelho E fama de pegador Novinha, se eu te pego Eu te dou todo o meu amor Novinha, se eu te pego Eu te dou todo o meu amor Alô, divas do divino Um abraço pra todos vocês E o telefone para contato é 77981313458 Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você fugiu de mim Você quem quis assim Você quem quis assim Você mudou demais Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu demais Me feriu no peito Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis assim Você não quis me ouvir Você nem quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou E começou beber E começou fumar E até se vendeu E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Oh, vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Você não quis me ouvir Você nem quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Oh, vai embora E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou beber E começou fumar E começou fumar E até se vendeu E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Mandando aquele abraço especial A cavalgada dos namorados Meu parceiro Jasiel Martins Impressões Ser Rubens da Bahia Menino Aonde é a vaquerama Ser Rubens da Bahia Gravando em ritas cavalgadas Manda um abraço Todo especial Ao meu amigo Hugo Aí do Baldeário Bezerro Aquele abraço Meu parceiro Oh, mulher Você é linda És a mais linda Das lindas Igual a você Não tem És a flor Que solta o cheiro Rainha Desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração É só teu Já reconheci Que eu Sem você Não sou ninguém Teu abraço Me esquenta Seu cheiro Me alimenta Oh, mulher Querida Amada Só faz a paixão Crescer E o que eu sinto Por você Nem a mão do tempo Apaga Quando você Me abraça Sorrindo Dizem Voz baixa As coisas Lindas Que faz Lá no quarto Ou no banheiro Fico Olhar Seu corpo Inteiro Em perfil Lindo Demais Só faz a paixão Crescer Que mulher Como você Todo homem Anda Atrás Eu vou Falar Para os seus Pais Que eu Te amo Demais E não Quero Nem Saber Se eles Não concordarem For contra Nós Se casar Eu Vou Carregar Você Nem Que o céu Cague em pedaços Mas pra Lí Terem Meus Braços Não Tenho Medo De Morrer Mulher Tu és O encanto De todos Filmes Românticos Tu és A mais Linda Cena Foi Deusinha Natureza Quem te Deu Tanta Beleza Tão Deslumbrante Serena És Uma Tremenda Gata Daquelas Que a Morte Mata E depois Vai Chorar Com Pena Sou Vaqueiro Apaixonado Quero Estar Sempre Ao Seu Lado Te Amar Constantemente Tudo Em você Me Atrai Amor É Lindo Demais Esse Romance Da Reis Você É Minha Paixão Vem Amor Me Dê A Mão E Vamos Ser Feliz Pra SEM Você É Minha Paixão Vem Amor Me Dê A Mão E Vamos Ser Feliz Pra SEM E Essa música Eu ofereço Especialmente Ao vaqueiro Itamaia Itajaí Aquele abraço Meu parceiro Alô Salaria Silva Meu parceiro Alex Tamo Junto Vem com Rubens Da Bahia Num saco De Estopa Com Embira Amarrado Eu Tenho Guardando A Minha Paixão Uma Bota Velha Chapéu Cor De Ouro Bahia De Cor E O Velho Facão Tem Um Par De Espora Um Arreio Laço Um Punhal De Aço Rabo De Tatu Tem Uma Guaiaca Inaperfeita Caprichada E feita Só De Coro Cru Do Lampião Quebrado Só Resta Um Pavil Pra Lembrar O Frio Eu Também Guardei Um Pelego Branco Que Perdeu O Pelo Apesar Do Zelo Com Que Eu Cuidei Também Um Caximbo De Cano Do Longo Quantos Perdi Longo Com Ele Espantei O Estrebo Esquerdo Eu Guardei Com Jeito Porque O Direito Nascer Que Eu Quebrei A Nota Fiscal Já Toda Amarela Da Primeira Sela Que Eu Mesmo Comprei Lá Em Soledade Na Casa Da Cinta Do Centos E Trinta Na Hora Eu Paguei Também Também Recibo Já Todo Amassado Primeiro Ordenado Que Eu Faturei É A Minha Traia No Saco Amarrado No Canto Encostado Que Eu Sempre Guardei Pra Pra Me Representa Um Belo Passado A Lida De Gato Que Eu Sempre Gostei Assim Enfrentando Um Trabalho Duro Eu Fiz Meu Futuro Sem Viola Lei O Saco É Relíquia Com Meus A Petrechos Não Vendo E Nem Deixo Ninguém Pôr A Mão Nos Trancos Da Vida Segurei O Taco E O O O Do Saco É A Recordação Alô Simbal Santana Aquele Abraço Meu Brother Vem com Rubens da Bahia Banda Abraço Aí A Todas As Comitivas De Poções Comitivas Sem Pareia Ao Aras DG Abraço A Todas Vocês Vem com Rubens A Bahia No Viva Das Cavalgadas Amar Seus Defeitos É Minha Virtude Eu Mudo De Casa Caso Você Mude Então Não Use Sombra E Não Coloque Seu Rosto É Perfeito Sem Nenhum Retoque Você Tem Algo Que Só Deus Explica Quanto Mais Simples Mais Bonita Fica Anéis Luceiras E Brincos Pra Que Você Usa Joia Se a Joia É Você Eu Eu Tenho Medo De Você Mudar E A Outra Pessoa Eu Não Me Apaixonar Morro De Medo De Você Mudar E A Outra Pessoa Eu Não Me Apaixonar Quem Muda o Até Muda Consciência É Essencial Manter A Essência Mesmo Com Arte O Artificial Não Apaga O Brilho Do Que É Natural Você Tem Algo Que Só Deus Explica Quanto Mais Simples Mais Bonita Fica Como Foi Ontem Que Seja Amanhã Eu Nasci Seu Homem Vou Morrer Seu Fã Eu Tenho Medo De Você Mudar E A Outra Pessoa Eu Não Me Apaixonar Morro De Medo De Você Mudar E A Outra Pessoa Eu Não Me Apaixonar Alô Maduro Aquele Abraço Cara Da Segurança Vem com Rubens da Bahia Do Clima Das Cavalgadas Paixão